Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao canal da Clínica Física, eu sou o João Paulo Cortez e hoje vamos falar sobre síndrome da banda ilotibial, no Opinião de Ortopedista. A banda ilotibial é uma estrutura formada a partir de músculos da região da bacia e vai até a região da perna, passando pelo joelho no lado de fora, na parte lateral. Trouxe a Amandinha hoje para me ajudar, como é uma estrutura complexa, grande, muito importante no movimento de marcha, de corrida, é importante entender o que é essa banda ilotibial. Então, Amandinha, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos apresentar. A banda ilotibial, o Felipe vai colocar uma figura aqui do lado, é uma banda fibrosa, como falei, formada por músculos, tem uma grande participação da musculatura glútea, o tessor da fáscia lata, o músculo vasto lateral. Essa banda fibrosa, ela está ligada tanto a ossos da bacia, a fáscia também da coluna lombar, e ela passa pelo joelho e acaba se inserindo aqui no final, ou no começo da perna. Esse é o final da banda ilotibial. É uma estrutura grande, está bem relacionada aos movimentos de todo o membro inferior, como o quadril, o joelho e também da coluna lombar. Você tem ideia, Amanda? Acho que corredores. É também conhecida como tendinite do corredor. Os corredores, cerca de um e cada seis que praticam corrida, principalmente corrida de fundo, por um tempo prolongado, eles apresentam algum sintoma relacionado à síndrome da banda ilotibial. É a segunda lesão mais comum nos corredores, principalmente corredores de fundo, e é a lesão mais comum na região lateral, do lado de fora do joelho, em quem pratica a corrida também. Então, está muito relacionado à corrida mesmo. Existem duas causas, duas teorias relacionadas à causa. Uma delas é a compressão desse tecido. Ou seja, ele acaba sendo muito tracionado de uma forma irregular, quando você não está executando bem o movimento. Isso é comum quando você exagera no uso da musculatura glútea, na musculatura da coxa, em atividades de alta intensidade. Você acaba cansando um pouco a musculatura e você para de executar bem o movimento. Isso faz com que você tracione mais o tecido do que ele está preparado, vai causando lesão. Outra causa é o atrito da banda ilotibial. O que acontece? Quando um corredor faz um movimento de corrida, mostra para mim, amandinho, tipo dobrando o joelho levemente, a banda ilotibial vai tendo um atrito em um osso, em uma parte do fêmur, chamado de picôndilo lateral. Ela funciona mais ou menos, pega aqui o nosso modelo, como ela estivesse ligada na perna, não sei se vai ajudar, a banda está aqui e ela vai ficar tracionando aqui, conforme o joelho vai dobrando, dobrando e esticando. Então você tem que ir tracionando isso, imagina, se você faz cerca de 180 passos por minuto, em 10 minutos você deu 1.800 passos, você acaba tracionando muito. Na verdade ela é feita para sofrer um pouco desse atrito. O problema é que quando você aumenta muito a intensidade, na verdade aumenta muito a distância percorrida de uma forma muito rápida, o tecido talvez não esteja preparado para isso, e esse aumento do atrito acaba levando a essa inflamação, causando a síndrome da banda ilotibial. O sintoma mais comum da síndrome da banda ilotibial é a dor. A dor acontece normalmente, na maioria das vezes, nessa região lateral do joelho. E na maioria das vezes ela vem de forma súbita. É muito comum o corredor estar lá, fazendo seu treino, principalmente aumentando um pouco a sua distância, e no meio do treino ele para, para completamente. Não consegue mais mexer o joelho, ele sente que tem alguma coisa bloqueando o movimento do joelho. Esse é o sintoma mais comum. Mas ela pode aparecer de outras formas. Ela pode causar dor em toda a sua extensão, na região do quadril, na região da coxa. Às vezes você sente que a musculatura está muito tensa, você não sente a dor, mas sente um aumento grande da tensão. E algumas vezes você começa a sentir mais o estalido. O estalido é um sinal que o movimento não está sendo bem executado. Normalmente ele indica isso, que a musculatura não está bem preparada para a atividade que está fazendo. Às vezes, antes da dor, antes do joelho travar no meio da corrida, o seu corpo já dá alguns sinais, e é importante entender isso. O diagnóstico praticamente é clínico. O médico vai perguntar para você, ou o profissional de saúde que estiver te acompanhando, nos treinamentos, na sua atividade física, como começou a dor. É bem característica. Normalmente você pergunta, o médico vai te perguntar como começou a dor, como está acontecendo, qual atividade você pratica. E a partir daí ele já começa a ter pistas bem importantes de que se trata de uma síndrome da banda tibial. Mas normalmente a gente também solicita exames complementares, como a ressonância magnética. O grande problema é que os exames de imagem, muitas vezes, eles não conseguem ser tão compatíveis com o sintoma que o paciente sente. É muito comum receber pacientes que têm dores, dores bem importantes, que realmente atrapalham a simples corrida no primeiro, segundo quilômetro. Mas a ressonância vem com pouco edema, com poucos achados. O próprio radiologista fica na dúvida, não consegue achar nenhuma lesão grave. Isso acontece porque a banda tibial realmente tem uma sensibilidade para a dor elevada. Então uma mínima inflamação causa muita dor. E o problema, muitas vezes relacionado ao atrito, ele vai causar dor naquele momento em que o atrito está acontecendo. Então quando você para de correr, você para de ter a causa, para de ter aquele atrito na região, como eu mostrei com o elástico. Você parou de correr, parou de ter o atrito. Ok, a banda para de sofrer o pequeno trauma que estava sofrendo e ela para de causar dor. E esse tempo que você sofreu o atrito, esses poucos metros ou quilômetros que você correu com dor, não foi suficiente para levar uma ruptura, para levar uma lesão grave. É o que acontece na maioria das vezes. Só que algumas vezes o atleta, apesar de sinais que o corpo está dando, ele continua correndo, continua praticando, tem uma competição, ou acha que a dor não é importante. E aí sim, ele vai começar a ter essa lesão, essa pequena lesão de repetição, e isso vai virar um problema mais grave. Vai aparecer alguma ruptura parcial do tecido, uma inflamação mais grave. O que vai atrapalhar muito o tratamento. O tratamento vai depender, obviamente, de como a banda litibial está no momento. Se ela realmente está com algum sinal de inflamação leve, que aparece apenas durante a atividade física, ou se ela já apresenta algum sinal de lesão mais grave, como uma ruptura parcial, como uma inflamação de toda a sua área. Normalmente a gente trata retirando a causa, e principalmente procurando o que está fazendo essa banda litibial ficar inflamada. Tentar entender a marcha do paciente. Aqui na física a gente faz um exame de avaliação biomecânica da corrida, em que a gente consegue analisar como está a pisada do paciente, como está o movimento da marcha, se a fase de apoio de um lado é igual a fase de apoio do outro lado. Ou seja, quando há um desequilíbrio, possivelmente esse desequilíbrio está sendo o causador, está sendo o fator que causa sobrecarga da musculatura, que aumenta o atrito e tudo mais, como eu falei anteriormente. Então é importante trabalhar essa parte e ao mesmo tempo já retirar a causa. Ou seja, para de correr por um tempo, diminuir a corrida por um tempo, mas é um tempo curto, coisa de duas, três semanas durante esse período. É feito fisioterapia também para reduzir a inflamação que tem nesse tecido. E as avaliações necessárias, que podem ser feitas por exames como avaliação biomecânica, e podem ser feitas também pelo fisioterapeuta, durante as sessões com o paciente, percebendo qual desequilíbrio muscular pode estar causando isso. Então, em seguida, um retorno gradual às atividades, cerca de um mês, um mês e meio, é suficiente para o paciente, nesse caso, na doença mais leve, voltar às suas atividades de forma progressiva. E, a partir daí, sim, tentar respeitar um calendário mais saudável para o seu joelho. Mas, se o paciente tem uma lesão mais grave, ele pode precisar de outros procedimentos. Algumas infiltrações de medicamentos diretamente no tendão que está doente. E, muitas vezes, é necessário realizar até cirurgia. Às vezes, o tecido está tão doente, que é necessário fazer uma cirurgia para tirar essa parte doente do tecido, para o paciente começar a ter um alívio da dor. Fique à vontade para fazer sua pergunta e também falar sobre qualquer tema relacionado à ortopedia e atividade física, que a sua pergunta, o seu questionamento será muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Opinião de Ortopedista.